E sabe o que é sair com cadeira, com trono, com papel, com tudo que vocês possam imaginar? Porque se somar todos os presidentes da história desse país, desde Floriano Peixoto, eu fui o que mais ganhei presente. Essa é especial para o seu amigo petista, tá bom? Especial. Quem é que tem um amigo petista que encheu o nosso saco sobre as joias do presidente Bolsonaro? Os presentes que o presidente Bolsonaro ganhou? Quem é que te encheu o saco? Ficou, joia! Aí, meu amigo, joia, hein? Joia! Os presidentes, os presentes. Quem é que tem aí e encheu o saco? Cara, nada melhor do que a mídia. Eu passei o dia pesquisando e olha o tesouro que eu encontrei. Você não vai acreditar. Você não vai. Senta porque você não vai acreditar no tesouro que eu encontrei de sete anos atrás. Tá preparado? Tá preparado? Alguém sair da presidência com 11 contêineres de acervo, sem ter 11. E sabe o que é sair com cadeira, com trono, com papel, com tudo que vocês possam imaginar? Porque, se somar todos os presidentes da história desse país, desde Floriano Peixoto, eu fui o que mais ganhei presidente. Porque viajei mais, porque trabalhei mais, porque viajei o mundo até até trono da África. O que é que eu faço com isso? Escuta de novo, escuta de novo. Talvez você não entendeu direito, porque eu comecei aqui um pouquinho tarde. Olha aí, vamos lá de novo. Sabe o que é alguém sair da presidência com 11 contêineres de acervo, sem ter 11? E sabe o que é sair com cadeira, com trono, com papel, com tudo que vocês possam imaginar? Porque, se somar todos os presidentes da história desse país, desde Floriano Peixoto, eu fui o que mais ganhei presidente. Porque viajei mais, porque trabalhei mais, porque viajei o mundo até até trono da África. O que é que eu faço com isso? Eu tenho até trono da África. Eu tenho 11 contêineres de presentes que eu não sei nem onde colocar. Peraí, ô petista, como é que é? O Bolsonaro recebeu alguns presentes? O Lula recebeu 11 contêineres de presentes. Ele tem até um trono da África. Tanto presente que ele não sabe nem onde colocar tantas coisas que ele ganhou. Rapaz, eu tô falando pra você. Cara, é só você procurar o que você acha. Sete anos atrás, o videozinho do Lula. Aí, tipo, você fica bugado, né? Porque eu procurei, eu fiquei bugado. Eu falei, não é possível. Peraí, eles estão atacando o presidente Bolsonaro por causa do quê? De um negocinho que ele ganhou ali. E o Lula tem 11 contêineres de presentes até um trono da África. E ele confessa. E ele usa isso para dizer que ele é o presidente mais querido. Por isso ele tem mais presente do que todos os presidentes. Então, Lula, você tem mais presentes do que o Bolsonaro? Mais joias do que o Bolsonaro? Você tem até um trono! Você tem 11 contêineres de presentes! Caramba! Olha aí! Rapaz, eu tô falando pra você, cara. Cara, eu pesquiso essas coisas pra passar pra você. Aí eu paro e fico pensando. Falei, cara, peraí. Não estão atacando o presidente Bolsonaro por causa de meia dúzia de coisa? Que o presidente ganhou de presente? O Lula tem 11 contêineres de coisa! E ninguém fala nada! Ô Globo! Ô Globo! Bone! Cadê? Rapaz, rapaz. Eu tô dizendo, rapaz. Ai, ai, ai. Você precisa mandar esse vídeo pro seu amigo petista, hein? Eu vou depois fazer um corte, botar ele pequenininho, pra você poder enviar pros seus amigos petistas, que ficam enchendo teu saco de joia, né? De joia, de presente. Você vai mandar isso aí. Os 11 contêineres de presente.